Organizado pelo SEBRAE, BRK, Energiza e Fieto, em parceria com o governo do estado, o primeiro fórum de sustentabilidade traz discussões importantes para o desenvolvimento de uma produção muito mais sustentável no nosso estado. Leandro Fernandes, gerente de gestão e projetos da Energiza, conta como o evento foi idealizado. Essa ideia surgiu já há uns dois anos atrás. Foi um convite que a Energiza recebeu da CEMAR, da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na época, durante um evento, a CEMAR nos convidou para liderar esse setor público nessa discussão dentro de um programa que eles têm chamado Tocantins Competitivo Sustentável. Então, a partir daí, começamos a fazer uma discussão ampla e procurar parceiros. Então, a gente fez o convite para o SEBRAE, o SEBRAE de pronto atendeu esse convite e topou a gente, junto conosco, realizar o primeiro fórum de sustentabilidade do estado de Tocantins. O fórum tem um objetivo amplo, a ideia é que a gente possa reunir governo, instituições e setor privado e fazer uma discussão ampla sobre a sustentabilidade, que vai desde as ações que já foram implementadas e as que serão implementadas, para que a gente possa, juntos, dar amplitude a essas ações e alcançar o maior número da população tocantinense, das comunidades, de uma forma geral. Então, o objetivo principal do fórum é esse, a gente tem recebido empresas e instituições durante esse dia e está sendo uma discussão bem legal. Com o desenvolvimento de estratégias e políticas públicas alinhadas com a legislação ambiental, os empresários tocantinenses serão capazes de produzir com mais sustentabilidade. Cláudia Sacai, coordenadora ESG-SEBRAE, fala sobre algumas estratégias discutidas no evento. O empresário pode contar com diversas estratégias voltadas para a sustentabilidade e o ESG. Então, dentre elas, trabalhar com eficiência energética, gestão dos recursos hídricos, trabalhar a questão de gestão de resíduos sólidos, processos de reciclagem, trabalhar também redução de impactos de emissões de baixo carbono. Então, tem uma série de atividades e ações que as empresas, independente do tamanho do estágio, ou a instituição, ou a organização, elas podem implementar pensando em melhorar a sustentabilidade. Além dessas práticas, o governo pretende fortalecer o programa Rede Mais, inclusive no meio privado, como explica o secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Marcelo Leles. Nós estamos falando de um futuro onde os mercados do mundo se fecham para quem não produz de maneira sustentável. chamar o setor produtivo para essa pactuação com o setor público, o governo, a Energiza, a Fieto, o Sebrae, enfim, todos esses entes pactuando com os empresários, com aqueles que estão produzindo, que cada vez mais nós temos que trabalhar e produzir em total sintonia com as leis ambientais, ou seja, desenvolvendo sustentavelmente. Obrigado, gente.